E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, tá vendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui com um vídeo, mano, que eu nunca pensava na minha vida que eu ia fazer Eu pensava que ia ser só um problema de servidor, eu pensava que ia ser algo simples, tipo assim, algo comum Só que do nada, hoje, às meio-dia, meio-dia em ponto por aí, eu recebo a seguinte mensagem, né Eu recebo o Gelin falando lá no Discord dele, dizendo que um gringo, do nada, fez vídeo do Grau Eu vou falar tudo aqui pra vocês, e foi algo absurdo, do nada aconteceu Então, mano, foi o seguinte, cara, hoje de manhã, que eu acho que todo mundo já sabe O Grau, de repente, mandou essa mensagem, tipo, essa mensagem aí de reconnect, né, no caso Essa mensagem de que o servidor tava parado e tal Então, eu fui ver essa mensagem aí, né, eu falei, ah, deve ser alguma manutenção no jogo, deve ser algo do tipo Como sempre tem uma manutenção, tipo, todo mês, assim, acontece uma manutenção Mas, é... 14 horas atrás, teve um vídeo de um gringo falando sobre o Grau, né 14 horas atrás, na verdade, já faz horas aí, eu nem lembro, mano Porque a última vez que eu olhei era 14 horas, por aí Então, faz, tipo, um tempinho que esse gringo postou esse vídeo E quando esse gringo postou esse vídeo, o Grau tinha dado a primeira caída, né E passou um tempo e o servidor caiu de novo No caso, foi hoje, né, hoje de manhã ele caiu de novo Então, eu achei algo, tipo, tá bom, mano, caiu, né Eu pensei que era manutenção, tipo, ele caiu duas vezes E aí, no Discord oficial, eles mandaram uma mensagem lá Falando, assim, que eles estão cientes, tipo, dos problemas que tá tendo o servidor Então, eu pensei, tá, mano, deve ser algo normal Então, o geninho me manda aquela seguinte print De um gringo com 8 milhões de inscritos Que tem... que pegou um vídeo e que bateu um milhão Legal E na capa do vídeo... na capa não, né Tipo, no final do vídeo aparecia ele jogando Grau Adventure O Grau Adventure, pra quem não conhece aí É a versão aí... Uma versão aí que, tipo... A versão offline do Grau, né, no caso Uma das primeiras versões, que só tem pra PC E, mano, do nada Literalmente do nada O... o Grau Fechou, né Então, se a gente fosse basear nisso, mano Talvez pode ser, tipo, o excesso de número de jogadores pelo mapa Porque, mano, o Grau, ele suporta 5 mil jogadores Até 25 mil Sim, mano, 25 mil Eu pesquisei um bocado sobre isso 25 mil ao máximo E... e se você for receber, mano Um canal de um milhão de subs Divulgar o Grau, assim, do nada, mano Do nada, do nada Um canal de gringo De um milhão O que você acha que vai acontecer com o servidor? Mano Tipo, o servidor é assim Do nada ele fica assim Olha, mano Olha a merda Entendeu? Então, o Grau, ele deu essa... Buf! Tipo, deu esse estouro do nada E eu acredito que o servidor fechou por causa desse gringo, né Porque as pessoas que, tipo, queriam pesquisar sobre isso E eu quis fazer esse vídeo, mano Porque eu fiz um vídeo um tempo atrás Se vocês bem lembram Que foi sobre... Coisas que podem fazer o Grau falir E no vídeo eu citei uma coisa lá naquele vídeo Eu falei assim Galera, excesso de jogadores pode fazer o Grau falir Então, mano, né Eu juntei aquilo Mas o Grau não faliu em nada, não Tipo, eu falei aquilo Eu sei que eu falei, mano Talvez eles podem resolver isso E justamente o que eu mais temi aconteceu E é algo ruim e algo bom ao mesmo tempo Algo bom porque aumentou a comunidade de Grau Que era algo pequeno E hoje está um pouquinho reconhecida, né Eu acho que, pelo aquele vídeo lá Ele ganhou uns 50 mil jogadores Posso dizer assim Não no servidor, né Aqui não dá nem pra ver o tanto de jogador que está online Eu nem consigo ver aqui, ó Como vocês podem ver Está rodando ainda de boa, né O jogo, não sei porquê Não deu nenhuma caída, nada Mas é provável que esse negócio seja por causa daquele gringo E eu fico feliz e triste ao mesmo tempo Porque, tipo, subidas brustas Subidas brustas, assim Pode fazer sim um grau O servidor morrer, entendeu Então é algo triste e algo bom ao mesmo tempo E esse foi o vídeo, mano Esse vídeo aqui eu não quis imitar o Juan Só pra avisar Esse vídeo eu queria fazer desde as 12 horas Só que eu não pude Porque eu tinha escola, né E tudo E esse daí foi um vídeo curto Amanhã tem vídeo Porque esse aqui não é vídeo Literalmente é só um vídeo de informação rápida Esse daí foi o vídeo Valeu, falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho